A confraternização é de fim de ano, mas você vai continuar trabalhando na empresa. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre confraternização da empresa. Como se vestir. Meu Deus! O que eu faço? Que roupa que eu vou? Calma, relaxa. Que nesse vídeo aqui eu vou te falar. Esse vídeo vai terminar e você vai saber exatamente como você tem que se vestir pra ir numa confraternização da empresa, independente de qual seja o estilo da sua empresa. Porque eu vou abranger aqui vários estilos, beleza? A única coisa que você tem que ficar em mente é que a confraternização é de fim de ano. Mas você vai continuar trabalhando nesse lugar, assim todos nós esperamos que você continue empregado. Você vai encontrar essas pessoas no dia seguinte ou dois dias depois, dependendo de qual seja o dia da festa. Então você precisa ter em mente que a vida não acabou. Você precisa encontrar essas pessoas de novo. Então você precisa dar uma segurada na onda, tanto no seu estilo, quanto nas coisas que você vai fazer nessa festa. Eu lembro, quando eu trabalhava como CLT, teve uma confraternização de fim de ano que teve uma menina que o nome dela é Dani. Enfim, tantos anos ninguém nem vai saber quem é. E ela ficou conhecida na empresa depois dessa festa de fim de ano como Dani Shortinho. Por quê? A gente foi trabalhar até meio dia e de meio dia em diante. Ia todo mundo pro evento lá que era confraternização. Então algumas pessoas já foram com a roupa que já ia direto pra confraternização, porque só ia trabalhar meio período. Outras deixaram pra mudar de roupa, né, quando fosse lá pra confraternização, que ia ser um almoço e tal. Cara, a garota me foi trabalhar com um shortinho assim. Gente, uma empresa. Era um setor corporativo que ela trabalhava. Ela trabalhava na parte de, acho que de vendas, se eu não me engano. E ela foi com um shortinho, sei lá, de um palmo assim, sabe? O RH teve que chamar ela e pedir pra ela trocar aquele short, pelo menos durante o período que ela estivesse ali. E depois, pra confraternização, se ela quisesse, ela poderia até colocar aquele short. Enfim, foi o maior constrangimento, porque, né, sabe como empresa é. Por mais que tenha sido no RH, acabou vazando, porque ela teve que procurar. Todo mundo viu que ela mudou de roupa, ela não tinha outro short lá, ela não morava perto da empresa. Uma outra mulher lá teve que ir na casa buscar um short, uma mulher que morava mais próxima. Buscar uma outra roupa, uma calça, não lembro o que foi. E aí, trocou. Pra você ver, eu não lembro nem a roupa que ela botou depois, mas eu lembro do shortinho. E ela ficou como Dani Shortinho. O resto do... Até eu sair da empresa, ela ainda era conhecida como Dani Shortinho. Então, presta atenção. Isso é importante, sim, a roupa que você vai usar. Então, vamos lá. Primeira coisa é, você tem que pegar o estilo da empresa que você trabalha. Se você trabalha numa empresa que é um pouco mais flexível, de repente, área de TI, ou alguma coisa relacionada a vendas, uma startup, pode ser que tenha um dress code diário um pouco mais flexível. Então, automaticamente, esse dress code mais flexível vai se encaixar ali pra festa também, pra confraternização de fim de ano. Não que seja a mesma roupa que você vai usar no trabalho, mas tô falando só na questão de ser um pouco mais flexível. Diferente se você trabalha num escritório de advocacia, se você é médico. Então, acaba que essa formalidade ali do trabalho vai acabar seguindo um pouco ali pra formalidade da confraternização. Por mais que a confraternização, de repente, seja um churrasco, você não dá pra ir com uma roupa tão casual e flexível como se você trabalhasse numa empresa de TI. Pra ficar mais fácil de entender, eu vou separar aqui em quatro ocasiões, e aí você vai conseguir visualizar a sua empresa e o estilo da confraternização que você vai. Primeira confraternização é a formal. E aí, provavelmente, se você tem um emprego mais formal, a confraternização também vai ser um pouco mais formal. E aí é onde você tem que ficar ligado que você vai com um look mais formal, porém, não é o look de trabalho. E aí, as roupas que você pode usar. Um terno, sem gravata, já vai ficar um pouco mais informal. Uma calça de alfaiataria com uma camisa de botão de manga comprida. Nada de manga curta, beleza? Eventos mais formais, esquece. Manga curta, manga comprida. Por mais que, de repente, esteja um pouco calor, você vai dobrar essa manga, mas você não vai usar uma manga curta. Você vai usar uma manga comprida. Você pode colocar também uma camiseta básica, como essa que eu tô, um blazer por cima e uma calça de alfaiataria. Você vai ficar formal, porém, você não vai ficar com uma cara de trabalho. E aí já vai dar... vai deixar um pouco um look formal, um pouco mais descontraído. Gente, camiseta básica é aquele coringa que a gente tem que ter no guarda-roupa, porque vai dar tanto pra um evento mais informal, quanto pra esse evento aqui mais formal. Essa camiseta aqui que eu tô, era uma ótima opção. Como ela é um azul marinho, dá pra colocar por cima um blazer mais cinza, uma calça de alfaiataria também cinza. E no pé você pode colocar um sapato, e aí nesse caso você pode ir pra um sapato mais formal, que é um derby, um oxford, um mocassin. E até mesmo, dependendo de qual seja o estilo dessa confraternização, até pode se encaixar um tênis branco, mas aí você precisa ter noção ali da formalidade da confraternização. E essa camiseta básica aqui, ó, que eu tô mostrando, essa que eu tô usando, ela é da Insider. E aí vou deixar aqui essa indicação pra vocês, caso você não tenha uma camiseta básica. De repente pode ser que você trabalhe num ambiente formal, mas você costuma usar só camisa de manga comprida, e você não tem camiseta básica como essa aqui. Cara, dá uma olhada no site da Insider, lá tem dela preta, tem dela azul como essa daqui, tem branca, tem essa gola redonda, que é a que eu tô usando aqui, tem a gola V, enfim, tem vários modelos de camiseta por lá. Vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e pra te dar uma moral, vou deixar um cupom de desconto também, que esse mês de novembro, o cupom de desconto tá sendo 20%. Então, de 20, você entra lá e você consegue comprar essa camiseta. Tem cueca, tem meia, tem short, tem casaco, tem outros produtos por lá, que esse cupom vai valer também. Agora, bora falar da segunda confraternização, que ela é entre a formal e a casual. Então, ela não tem uma formalidade muito grande, mas também não tem uma casualidade muito grande, então você tem que ficar ali no meio termo, que é o esporte fino. E nesse caso, entra a calça de alfaiataria, a calça de sarja, com corte de alfaiataria, ou não, a calça de sarja... Gente, calça de alfaiataria é um corte, beleza? Pra quem não tá inscrito aqui no canal, não tá ligado, calça de alfaiataria é o tipo do corte. E aí, essa calça, ela pode ser de tino, pode ser de sarja, pode ser de algodão, pode ser de vários materiais diferentes. Então, nesse caso aqui, pode ser uma calça com corte de alfaiataria dentro desses materiais aqui, desses tecidos mais formais, que é a sarja, que foi o tino que eu falei aqui, uma calça de algodão... Não dá pra você colocar aqui, de repente, uma calça de linho, porque ela foge um pouquinho dessa questão entre o casual e o formal. A calça de linho, ela já pega um pouco mais o caso, dependendo ali da confraternização, né? Se for uma confraternização, de repente, na beira da praia, aí você pode ir com a calça de linho, que vai ficar interessante. Mas se é uma confraternização num salão de festa, aí a calça ali de linho, sabe? Clara ou com listra, já não vai se encaixar tanto. Como a gente tá falando do esporte fino, que fica entre o formal e o casual, você pode até colocar uma calça jeans. Mas, no final desse vídeo aqui, eu vou falar sobre peças que você não deve usar em hipótese nenhuma, em nenhum tipo de estilo de confraternização. Aqui, a calça jeans que eu tô falando, é uma calça jeans com uma lavagem básica, nada de uma calça jeans toda destonada, nada de calça jeans destróide, rasgada. Essa calça jeans, não. Vai usar uma calça jeans que seja uma lavagem mais neutra, mais básica. Se possível, uma calça jeans, sabe? Com um tom mais fechado, vai ficar bem interessante. E pras camisas, pode colocar uma camisa de botão, de manga comprida, dobrada. Aqui, nesse caso, já entra uma camisa polo, né? Que é com a gola polo, pode usar nessa situação aqui. E pros calçados, você pode colocar um sapato que seja entre o formal e o casual. Que aí, nesse caso, entra o derby, o oxford e o mocassin, que eu já tinha falado. Mas, nesse caso aqui, pode ser que dê pra entrar uma alpargata, Pode ser que vai depender ali do estilo da confraternização no geral, onde ela vai ser. Então, dá pra entrar um docksider, ou até mesmo um estilo náutico que vai se encaixar. E aí, como a gente tá entre a formalidade e o casual, o tênis branco aqui pode entrar sem medo. Terceiro estilo de confraternização é a casual. Da casual pra baixo, já é, de repente, você que trabalha num escritório de TI, Você trabalha em marketing, você trabalha com design, ou você trabalha numa loja. Então, uma loja que seja, sei lá, loja de móveis, loja de roupa, comércio em geral. Então, provavelmente, a sua confraternização vai ser num ambiente casual, Ou num ambiente descontraído, que vai ser a última ocasião que eu vou falar aqui. Então, vamos lá pras inspirações de looks pra uma confraternização casual. Que são ambientes mais descontraídos. De repente, vai ser um almoço, ou até mesmo um churrasco, mas num lugar que não tenha piscina, E a proposta não. Pode até ser que tenha piscina, mas a proposta não é entrar na piscina. A não ser que seja uma coisa muito do setor, muito fechada, Essa parte de piscina, esse tipo de coisa vai entrar, que você vai com esse estilo de look. Porque nem a confraternização totalmente descontraída, numa empresa, Não é interessante você ir com uma roupa, né, totalmente ali de praia, de piscina. Beleza? Então, é um churrasco que vai ter num clube, tem piscina, mas não precisa entrar na piscina. A proposta, provavelmente, nem vai ser essa. E aí, você pode ir tanto com as calças de sarja, né, que dão ali um pouco mais de descontração, Mas você vai ficar com um look legal. Uma calça de sarja num tom terroso, num tom mais claro. Pode ir com a calça jeans, de novo, esquece o rasgado. Nenhuma situação vai entrar o rasgado aqui. E aí, nesse caso aqui, pode até entrar uma bermuda. Você pode colocar uma bermuda de sarja. E é interessante você usar sempre ali na altura do joelho, pra cima. Mas não é um short. Cuidado! Nada de short muito curto. Se não, lembra, dane shortinho. Lembra que eu contei aqui. Então, você não vai querer, sabe, ir de repente com um short muito curto. Cuidado com as roupas muito coloridas, com as roupas muito estampadas. Então, vale uma cor mais neutra. Ambiente de trabalho não é um ambiente pra você causar. Deixa pra tu causar na balada, num outro tipo de festa. Mas, ambiente que você vai estar com a galera do trabalho, que é uma confraternização, vai no básico ali, no básico no sentido de nas cores mais neutras. E aí, na parte de cima, você pode ir com uma camiseta básica, como essa que eu tô aqui da Insider. Pode ir com uma camiseta polo. Pode ir com uma camisa de botão, que seja de linho, de manga curta. Cuidado com estampa, cuidado com a cor muito forte. Mas, pode ir com uma camisa de botão, que seja de manga curta. E pro pé, você pode colocar sapatos menos formais. De repente, um mocassim, que seja de camurça. Pode ser uma alpargata. E pode colocar os tênis. Aí, os tênis aqui, nesse caso, estão liberados. Pode ser tênis mais robusto. Pode ser tênis casual. Pode ser um slip-on. Tá tudo certo. Agora, bora pra aquele ambiente mais descontraído. Vai rolar um churrasco na beira da piscina. Vai rolar um churrasco no final. Geralmente, às vezes, tem umas empresas, né? Que, geralmente, empresas um pouco menores. Ou empresas realmente menos formais. Que sempre tem aquele puxadinho da empresa lá no final. Que, às vezes, vai fazer... Ah, vai fazer hoje? Ah, vai fazer lá no fundo da empresa. Vai fazer um churrasco lá. Então, esse é um ambiente completamente descontraído. E aí, nesse caso, já pode entrar uma bermuda jeans. Tira o rasgado, beleza? Uma bermuda jeans sem ser rasgada. Pode entrar um short que seja um pouco mais acima do joelho. Mas não muito curto. Que seja de sarja. Pode ser de linho. Pode ser até um short jeans também. E aí, nas partes de cima, você pode colocar uma camiseta básica. Uma camisa de botão. A grande diferença da confraternização mais casual pra descontraída. É na parte dos calçados. Na descontraída, você pode colocar um chinelo. Pode colocar um slider. E aí, você pode colocar um tênis. Nesse caso aqui, já não é tão interessante você colocar um sapato. A não ser que seja um sapato bem informal, como uma alpargata. No máximo. Passou de alpargata pra mocassim, já fica um pouco arrumado demais pra uma situação que é completamente descontraída. Agora, bora pras coisas que você deve evitar em qualquer situação. Você nunca deve ir numa confraternização da tua empresa com algumas dessas peças aqui. Mas antes, se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda. Cuidado, lifestyle masculino. Você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Se você já assistiu esse vídeo até aqui, é porque ele tá sendo útil pra você. Então, já clica no joinha aqui embaixo. Pra ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Ele vai mostrar pra mais gente. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa. Regata. Nunca. Nem mesmo nos ambientes mais descontraídos, não é interessante você ir com uma regata. Segunda coisa é um short muito curto ou um short muito justo. São dois tipos de shorts que você não deve usar na confraternização da sua empresa. Outra coisa são roupas estampadas. Eu já falei aqui, mas eu vou frisar. Roupa estampada demais, roupa colorida demais e nem um monocromático. Por quê? Um look monocromático, ele acaba sendo um look já muito fashionista. Claro que aqui eu não tô falando de terno, né? Se você for com um terno, no caso, sem a gravata, num ambiente mais formal lá, que a calça vai ser da mesma cor do blazer e a camisa de baixo ou a camiseta de baixo for da mesma cor, seria um monocromático, mas nessa situação não tem problema. Mas, nesse caso aqui, eu tô falando de repente você ir com um short e uma camiseta da mesma cor, você ir com... Se for um all black, beleza. Mas se for, sei lá, um vermelho, um amarelo, aí já não é interessante. Então, pensa direito ali no monocromático, se você for usar, vai pro preto, vai pro azul fechado e para por aí. E não esquece, a compraternização é de fim de ano, mas você vai continuar trabalhando na empresa, você vai encontrar essas pessoas lá. Então, tenta evitar qualquer tipo de roupa que vá chamar muita atenção, porque pode ser que não seja muito interessante, você ganhe um apelido aí como a Dani ganhou do Dani Shortin lá, coitada, que foi até o fim dela trabalhando lá. Ela, até hoje, quando eu vejo ela, ela não tem mais esse apelido na rua, mas eu lembro, eu falo, cara, é a Dani Shortin. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, shortinho, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, não esquece que eu deixei aqui embaixo, link da Insider, cupom de desconto, só pra você dar uma olhada aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!